Música Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, uma grande notícia no vídeo de hoje para vocês Meus amigos palmeirense, então deixe o seu like, o seu comentário Se inscreva no canal, Verdão Campeão E vire apoiador do canal para concorrer mais uma camisa oficial no final desse mês O Pix está aqui acima da tela A cada 10 reais você ganha um cupom para concorrer essa camisa Meus amigos palmeirense O ganhador da sexta camisa é o Raimundo Alcântara E terça-feira chegará a camisa dele, na casa dele A camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras Sorteada lá no Instagram do Verdão Campeão 99 Galera palmeirense, a grande notícia de hoje Os dois jogos que interessam ao Palmeiras nesta rodada já aconteceu E o Fluminense que é o vice-líder, era o vice-líder né Que eles acabaram de perder para o Atlético Mineiro Infelizmente o Internacional ganhou a partida de 1x0 em cima do Santos Estava torcendo para que o Santos pelo menos empatasse a partida Que seria perfeito meus amigos palmeirense Mas a grande notícia é, o Fluminense perdeu E se o Palmeiras ganhar do Botafogo segunda-feira O Palmeiras aumenta ainda mais a vantagem que hoje é de 9 pontos Na verdade 7 que o Internacional ganhou Mas se o Palmeiras ganhar, Palmeiras aumenta a vantagem para 10 pontos Meus amigos palmeirense E a gente fica muito próximo de levantar aí Mais uma taça de campeão brasileiro Meus amigos palmeirense Então é muito importante nós torcedores Torcer muito e apoiar muito para o nosso Palmeiras Na segunda-feira para o Palmeiras ganhar E colocar 10 pontos para o vice colocado Que hoje é o Internacional, meus amigos palmeirense Coloca aí a sua opinião Mande o seu áudio para o programa das 7 horas da manhã Tamo junto, é nóis Fica com Deus E avante Palestra!